A Via Sacra é um exercício onde vamos percorrer mentalmente com Cristo o caminho que o levou do Petróleo de Pilatos até o Monte Calvário. Através das suas 14 estações, cada uma apresentando uma cena da paixão a ser meditada. Vamos trazer um código para cada estação, através de uma mandala. Para baixar o seu e-book do Códigos em Milagres, você vai acessar o site massamorais.com, cursos gratuitos e aqui você vai procurar pelo e-book Códigos em Milagres, as 14 mandalas. No momento em que eu estou gravando, ele é o primeiro que se apresenta, então você vai colocar aqui, baixe o seu e-book agora. Vai carregar o e-book e está aqui, para que você possa estar fazendo o download. Você clica aqui, fazer o download, salva onde você quiser e clica em salvar. Este tratamento do Códigos em Milagres com as 14 mandalas para colorir pode ser feito em qualquer momento do ano, em qualquer data. Quando você tiver o primeiro contato com essa série de vídeos, você pode baixar o e-book e, no seu tempo, ir fazendo cada uma das mandalas, durante os 14 dias. Quinta estação. Simão de Sirene ajuda a carregar a cruz de Jesus. Simão de Sirene talvez seja considerado uma vítima das circunstâncias. Ele provavelmente tinha vindo a Jerusalém para as festividades da Páscoa e provavelmente sabia muito pouco ou quase nada sobre o que estava a acontecer. Sabemos muito pouco sobre Simão de Sirene, já que ele não é mencionado na Bíblia depois de ter ajudado a carregar a cruz que Jesus seria pregado. Ordenado a ajudar pelos soldados romanos, Simão não resistiu. Provavelmente temendo por sua própria vida à luz da situação em que se encontrava. Ao contrário de Jesus, que carregou a sua cruz de bom grado, Simão de Sirene foi obrigado ou forçado a carregá-la. Nós também precisamos dos outros. Nosso caminho é também duro e perigoso demais para podermos vencê-lo sozinho. E tantas vezes, orgulhosos, afastamos as mãos que nos querem ajudar. Mas ainda pensamos que Cristo é desnecessário em nossa vida. Queremos agir sozinhos. Ao lado de nós vai amigo, esposa, marido, pai, mãe, vizinho, companheiros do trabalho, irmãos desconhecidos. Não posso ignorá-los. Todos juntos precisamos transformar a nossa realidade. Cristo, que eu perceba e aceite com humildade os meus irmãos sirineus, que caminham comigo e também aqueles que foram forçados a caminhar comigo. E Jesus vem nos dizer Continuo a caminhar e tu vais ao meu lado. Preciso de sua ajuda, porque minha fraqueza é tão grande que já não aguento este peso imenso que está sobre mim. Preciso de quem me ajude, de quem lance mão à minha cruz. Como o sirineu, muitos de vós levam a cruz à força, aborrecidos, lamurientos, cheios de queixas, procurando se libertar dela. Com amor, como eu, abraçando-a no meio da confusão do povo, das opiniões e contradições, em silêncio, há muito poucos. É preciso que não te envergonhes da minha cruz, que te deis testemunho do vosso amor por ela, recebendo-a sem reclamar, sem agitar sobre as cabeças dos vossos irmãos. Este é um testemunho silencioso, que só eu vejo. Segue-me em silêncio, no meio do barulho do mundo, um silêncio como o meu, feito de humildade, amor e esperança. Salme, meu filho. Vocês estão bons? Eita, coisa boa! Hoje nós vamos trabalhar com a pacificação. A diferença, meus filhos, de vocês, para esse grupo de excluídos, é que vocês são criadores. Vocês não nasceram, por acaso, na família que vocês estão? Vocês não nasceram, por acaso, para estar no país que vocês estão? Vocês não nasceram, por acaso, para passar por todas as experiências que vocês passaram, para estar nesse melhor momento que vocês estão. E por que eu falo que vocês são criadores? Porque vocês podem sonhar. O sonho de vocês é ilimitado. Mesmo que, às vezes, vocês não consigam conquistar, mas vocês desejam. E qual que é a ferramenta mais poderosa do ser humano? O sonhar. Eles não são criadores, porque o sonho deles é um sonho mais imediato da necessidade. Sabe, meu senhor, há muito tempo atrás, há muito tempo, antes dessa menina trabalhar com essas coisas, de evolução interior, pessoal, porque todo esse trabalho, ela traz como uma evolução interior. e ela gosta tanto de fazer isso, que ela passa para vocês. Mas antes desse trabalho de evolução interior, ela trabalhava no centro kardecista. E ela foi levar as comidas para o povo da rua. Naquela época, ela não entendeu a lição. Ela não entendeu a mensagem. Ela falou, olha, avó, eu estou entendendo uma lição de 25 anos atrás. Olha, avó, eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora sabe o desejo, o sonho que eles tinham de viver, ter saúde, ter o prato de comida para o dia seguinte. Aí, de novo, viver, ter saúde, ter o prato de comida para o dia seguinte, não morrer de fome na rua. Olha só. Não morrer de fome na rua. Teve um outro povo, ela disse que falou de ter um lugarzinho para estar ali com a família. Um lugarzinho, um lugarzinho. Mas, esse grupo, eles não são criadores. Eles não vieram para evoluir as capacidades vibracionais, energéticas, e mediadoras de energias. Eles são também os excluídos da sociedade, mas também é aqueles que vêm como espírito para passar essa experiência. Como vocês já escutaram muito o Moço Sete falar, que ele diz isso, que até o suicídio escolhe esse caminho. porque precisa passar por essa experiência. Não é porque ele tinha muito dinheiro lá numa vida, não. Ele precisa dominar os seus instintos que ele não conseguiu em outras vidas. É como se fosse um estágio. A avó está aqui num estágio aqui na Terra. porque é um estágio. Porque a avó consegue perceber muita coisa em Aruanda, mas aqui a avó tem que se controlar. Não pode falar muito porque vocês não percebem. Então, esse povo, dessas imagens, eles não conseguem. A criação deles é limitada. aí vem por conta da parte social, da parte da cor da pele, aí vem tudo aquilo que a avó falou antes. Mas vocês são criadores. É claro que vocês não vão se preocupar com pratos de comida, né, meu filho? Por que que eu vou me preocupar? Porque eu sei que eu vou sempre ter. A sua mente não está preocupada com isso. eu vou me preocupar com uma roupa? Eu sei que eu tenho muitas roupas. Com a luz que ilumia minha casa, ué, pra quê? Tá tudo certo pra uma casa? Por que que eu vou me preocupar? A mente, ela precisa encontrar recursos pra dizer que é uma mente, que é um pensamento. E aonde ela busca esses recursos? na parte negativa, na área negativa da frequência da terra. Porque é onde tem mais intensidade. A mente, ela precisa fazer isso. Não tem aquele ditado que vocês falam? Mente vazia, como que é? É, mente desocupada acima do diabo. É, então, a sua mente, aquele que vive na rua, a cabeça dele é só isso. Eu tô com fome, eu tô com fome. Não prate comigo. E aí, vocês não têm, realmente. A mente de vocês, ela vai buscar várias caixinhas pra se preocupar. é claro que essa sua preocupação, o que a sua mente vai buscar é o seu maior desafio. Mas, tá certo? só que dentro da frequência da terra, você é igual àquele que tá na rua. E sabe por quê? Porque você é professor. Você vem numa cadência de ser professor. Você vem numa cadência de ser mestre. Então, quando você começa, a sua cabeça começa a procurar o que procura pra entrar no que você acha, do que você não tem, do que você não pode, do que você não sabe. Então, se junte ao grupo dos excluídos energeticamente. E quando esses excluídos forem abençoados pela luz de Jesus Cristo, eles sim são abençoados, são energizados. Se você está na mesma frequência, as forças falam, mas pera, esse aí é professor. Então, vamos deixar ele nessa frequência, porque ele tem poder para tal. É a lei. que é a lei. E é claro que você continua porque faz bem. A avó está falando que está tudo certo. A avó não está falando que está tudo errado, não. Se como você, né, acostumou reagir assim. Então, continue buscando recursos, ensinamentos, conhecimentos, para que num determinado tempo da sua vida, você tenha pacificação. Não lute contra o si mesmo. Não lute. Aceite. Eu não consigo plantar tudo certo. porque é mais fácil naquele momento que você baixa a sua vibração. É mais fácil quando você está nesse grupo de excluídos, vamos colocar essa imagem para vocês entenderem. Aí tem os anjos para abençoar, para revigorar, para ajudar. Então, é mais fácil quando você diz eu não sei, pronto, e para reclamar, aí sim os anjos podem te ajudar. Agora, se você fica nessa frequência de revolta, de querer mudar e não sabe como, na hora que os anjos descem à terra, eles acham que vocês são professores, fala, então, você vai buscar a sua lição, eu vou ajudar esse aqui porque esse não é criador. Esse não consegue sonhar. E o sonho, meu tio, é um caminho tão grandioso, tão grandioso por ser humano, porque até os animaizinhos sonham, né? Né, guardião? Os cachorros sonham, os cachorros daqui sonham. Sonho é diverso. Os cachorros daqui sonham. Só que o que adianta a eles sonharem? Se eles não criam. se eles não são criadores. Além de vocês sonharem acordados, vocês sonham também dormindo. E vocês são criadores. Olha que beleza. Então, meu tio, nessa parte de pacificação, é pra que vocês possam sonhar. que faz par de vocês. Mas sonha muito, Arthur. Não sonha pequeno, não. E vai. Deixa esse dom que vocês têm de sonhar trazer à tona esse poder. Esse poder da vida. Esses excluídos, eles sonham com um sonho muito grande, que é um prato de comida. Vocês estão entendendo isso, meus filhos? Vocês estão compreendendo o que a volta está falando? Os excluídos sonham com um sonho imenso, um prato de comida pra eles. Um lugarzinho que eles possam dormir, com a família, com os filhos. Estão compreendendo o que a volta está falando? Então, sonhe alto você também. Sonhe hoje alto, sonhe amanhã alto. Aceite. Se não sabe entrar na pacificação, aceite. Pra não ser um excluído na hora que a luz querer adentrar no ser. Aceite. sonhe alto, meu filho. O que que você quer ter? Uma cadeira bonita, uma cadeira dourada, uma cadeira de prata na sua casa? Sonhe alto. E que esse sonho se fortaleça imensamente, de no ser, que cada dia que você acorda, você está mais impulsionado por esse sonho. E não importa quando vai chegar, não importa as novas energias que você vai pegando pra conquistar o que você mais deseja. É isso que você precisa. Essa menina é feita de pequenos sonhos realizados. Só que ela já realizou todos os sonhos, ela não quer mais sonhar. Eu falei, sonha porque nós precisamos de você. Sonha porque nós quer que você faz as coisas. Ai, mas já tá bom, tudo que eu tenho que tá bom, não tá bom, sonha. O que que você quer? Sonhe, não se limitem. A mente de vocês não pode ficar limitada, porque aquele que tá na rua tem um sonho grande, um prato de comida, um teto, um lugarzinho pra dormir. E vocês são criadores, vocês se renovam energeticamente? Essa, meu filho, é a lição da pacificação. A menina sabiamente falou das ondas, porque ela aprendeu essa lição com o guardião sete, o moço sete, dessa forma. Esteja na crista da onda, nunca afunda, sente na crista da onda, o tamanho que for essa onda. E aí ela foi aprendendo. Ela foi percebendo quando ela reagia na fraqueza, porque por ela ela fica deitada numa rede. Deitada numa rede, com duas parmeiras, uma água de coco. Sempre foi assim, desde que nasceu. Sempre foi assim. então, quando ela começou a entender essa parte das ondas, aí ela percebeu o poder que ela tinha de criação. Então, não importa se você está doente dentro do corpo, se você está doente na sua cabeça, se você nunca teve amor, se você nunca teve saúde, se você nunca teve dinheiro, se você nunca teve... Não importa se você nunca teve. É o seu início. Pronto, acabou. Aí vai, carrega o passado, carrega o passado, mas vai andando o passado, sonhando. Por que acha que você não tem tempo? Por que que você acha que perdeu tempo? Tudo que aquele doente, aquele que está na rua, aquele que se alimenta dos lixões aí que vocês fabricam? Olha, meu filho, imagina essa situação. O ser humano fabrica lixo e tem aqueles que sobrevivem do lixo. Olha só, ele buscando, procurando encontrar algo de valor. E eu te pergunto, o que que você quer encontrar de algo de valor na sua vida? Você vai desistir nesse lixão seu emocionar? Ou você vai ser um catador de lixo para encontrar uma boneca papia? Algum móvel para casa que está? Algum alimento esquecido, fechado? avó tem uma proposta para você. Catador de lixo. O que que você quer catar de bão aí dentro do seu emocionar? Fala para avó. E o que que você quer pegar isso de bão e seguir para continuar sonhando? para continuar afirmando essa verdade dentro de você? Pega o exemplo dos catadores de lixo e ficar procurando no meio de tudo aquilo alguma coisa boa, meu senhor. Olha exemplo, esse exemplo, vocês, eles não são criadores. Vocês são. Vocês são criadores. A imagem de um pai com uma criança desolada porque não tinha casa para morar? Um pai na rua. Qual que era o sonho dele? Um teto. A avó está dando direito para você sonhar vários sonhos. Aquele pai ia querer um teto, um abrigo para proteger a criança que estava no colo. agora vocês entendem? Porque quando nós vêm na terra, nós os firmamentos de radiação na terra de arruanda, agora vocês entendem porque nós falamos assim com vocês. Vocês não imaginam a força que vocês têm, não. Vocês não imaginam o poder que vocês têm. Vocês são co-criadores da própria existência porque vocês não fazem parte do grupo dos excluídos. Vocês não escolheram fazer parte do grupo dos excluídos. e é claro, meu senhor, é claro que nesse grupo também dos criadores, daqueles que são interventores das leis do universo na terra, das leis de Deus como vocês são, é claro que dentro desse grupo existe aquele grupo que nada acredita, né? Que não acredita em nada e está vivendo muito bem. Esses também, quando baixa a vibração, esses também são ajudados, porque eles, vamos colocar um empresário para vocês entenderem, os grandes empresários. Então, quando está ali os empresários, vocês e o menino de rua, o povo de rua, quando os anjos descem, a frequência dos anjos, vou colocar assim para vocês entenderem, quando a frequência dos anjos desce à terra, são ajudados. os, o povo da rua, os empresários e vocês, vocês têm que buscar a força de vocês. Sabe por quê? Porque o povo da rua não é criador, não tem esse movimento de sonhar, não sabe como trazer essa ação interna para trazer a realidade diferente. os empresários, eles já são, eles não estão buscando uma fé para se apoiar, eles têm fé neles, que é um dos princípios, é um dos caminhos que hoje, toda a forma espiritual do planeta está usando, o eu, eu sou, eu, o eu potencializado. Então, eles já têm isso, porque para eles subirem, para eles conseguirem entrar dentro do sistema, eles têm que saber o que eles são. Então, está ali. Então, eles também são ajudados. Agora, vocês, porque vocês são mediadores de energia, vocês já são buscadores, vocês sentem positivo e negativo. Então, os anjos falam assim, bom, vocês já sabem da lição, então, eu vou me preocupar, vocês entenderem, eu vou me preocupar com esses dois grupos aqui, porque eles não têm, eles têm muita mais dificuldade de nadar. Vocês já sabem, então, é que nem se tivesse num, como se fala, num barco, né, num barco afundando. Vamos se preocupar com as crianças, com os mais velhos. Os jovens vão ficando para trás, não é? É isso que acontece. Meu fio, aceita a cruz, não reclama, não, entra na pacificação. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. dificuldades. assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. Jesus, assim como Simão te ajudou a carregar a cruz, ajuda-me nas minhas fraquezas e dificuldades. pacificação, meu Senhor, pacificação, nesse código Simão, pacificação. que a luz esteja com todos. Amém. pacificação, anam com os card pacificações...